Fala galera, eu sou o Cacá, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje, senhores, o nosso hack rumo ao Qualify. Será que agora com a internet da team vai dar bom? Pegamos já o nosso pacote Hero, saiu o evento da Copa, vamos montar o nosso time, se classificar pra WL e vamos ver o que vai dar, hein. Se você é novo, considera se inscrever no canal, tamo junto demais. Fifinha todos os dias aí pra você no canal, nossa série do rumo ao Qualify. Vamos ver se a gente consegue aí, tamo fazendo de tudo. Vai acompanhando, se você não quiser acompanhar a série no batidão aí, voltamos para o Playstation 5 de novo. Vamos fazer teste e nada garante que a gente vai ficar aqui. Você ama futebol? Fala galera, quer comprar ou vender as suas coins? Gusta Coins Brasil! Atendimento via WhatsApp, segue o Insta do Gusta, que sempre tem promoções por lá. Agora o maior vendedor de Coins do Brasil também está com o grupo de trade para o FIFA 22 e FIFA 23. Se liguem nas descrições. Bora, 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 bora. É o último, hein. É o último depois da Copa, hein. Deixa eu sair e voltar, dá uma enganada na EA. Calma aí, aízinha. Desisti, não quero abrir mais não. É. Virou, bateu, hein. Virou, bateu, hein. Virou, bateu. Bora. Bora. Mais um da Copa. Mais um da Copa. Não é da Copa, mas é a Calte. Bandeira boa, bandeira boa. Costa Rica. Menino Navas. Tá bom, tá bom. Ó. Ó a minha Lisa, hein. Chegou batendo bolinha ainda, hein. Rabíssimo. Menino Navas. Tirei papão, hein, no 8-3 da França. Caramba. Cacelta. Ó, mais um 8-5. 8-4. Tá bom demais, hein, mano. Recuperamos as forragens. Dá pra fazer alguma outra carta. É agora, hein, senhores. É o da Copa. Deixa eu abrir aqui minha tela de Heroes da Copa. Deixa eu abrir a tela de Heroes da Copa. Jogadores. Vamos dos piores para os melhores. Aliás, deixa eu já botar minha câmera aqui. Tô abrindo. Já abri. É o herói da Copa. Não abriu, não. Abriu agora. Abriu. É o herói da Copa. Pulei. Mandei pro clube. Bora lá. Será que tem Hero da Copa aqui? Peter Crouch, senhores. O pior Hero da Copa. Não tem ele aqui, hein. E agora? Vai ser difícil, hein. Tem ele aqui? Tem ele aqui. Mas quando eu digito Peter Crouch, ele não tá aqui. Vamos por bandeira, então. País e região. Inglaterra. Peter Crouch! É tu, meu querido. O homem da série. Não é Peter Crouch, senhores. Não é. E aí? Qual é o segundo pior? Nakata, talvez? Govô é bom, Kaká? Se ele for 4x4, eu considero ele bom. Já olha a Alemanha. Alemanha? Deixa eu olhar Japão aqui, que é o menino Nakata. Japão. 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 Menino Nakata. Não é o Nakata, senhores. Não é. Vamos ver Suécia. Pô, tirou igual o Regis. Era triste, hein. Brolin! Não! Não é o Brolin! Não é o Brolin! Calma, não é o Brolin. Outro cara ruim. Donovan. Donovan. Estados Unidos. Donovan. Não, Donovan. Eu já tirei você, irmão. Pelo amor de Deus, velho. Não. Não é o Donovan. Holanda. O Kuit. É você, Kuit. Pelo amor de Deus, Kuit. Não! Não! Mundiça! Cara, se melhorou o 4x4 de pé ruim. Se melhorou o 4x4 de pé ruim dele. Deixa eu ver o negocinho. É 3x4 de pé ruim. Alta, alta. Meu Deus. Eu não sei o que falar, mano. 91x4 de frio. Até que não é ruim, não, cara. É bom jogador. Joga de MC, amigão. Joga de MC, de MD, de MEI. De meio campista não tá ruim, não, viu? Segundo homem de meio campo, tá ligado? Alta, alta. Alta combatividade. Boa finalização, entendeu? Fresa top. Passezinho legal. A carta não é ruim, não. É bora, não é ruim, não. Pô, tá bom. Poderia ser pior, né, mano? É um dos piores? É um dos piores, mas poderia ser pior. O time vai mudar agora, hein? Tem muita carta pra ser usada, hein, senhores? Muita carta pra ser usada, cara. Olha isso daqui. Lukaku. Temos Lukaku. Tem que vender ali o coisa. Tem o Grealish, que é bola. Agora. Tem o Gozens pra usar. Quem mais? Kantei, a gente precisa vender o Kantei. Precisa vender o Kantei. Mano. Timinho ficou legal. Eu acho que o som rodou, rapaziada. Do que que joga o Grealish? Deixa eu ver. Opa, joga de meio. Dá pra jogar o Grealish junto. O time jogou. Mano, o time ficou redondo, hein? Pacote Herói. Todo mundo tirou? Não. Pacote Herói, galera, foi na versão... Pra quem comprou a versão Ultimate. Essas cartas soltam o Hadouken, Kakás. Não. Tô tentando ver um esquema aqui que joga todo mundo. Na meia, a gente colocaria o Grealish. Aí nós temos de ponta a direita o Kuit, que viraria meio campista. O Bellingham poderia sair ou poderia virar volante aqui. Esse malucão vem aqui. E na esquerda, o Som. Tiraria o Desti e compraria outro. O que que vocês acham? Pô, esse Kuit aqui é da Premier League, hein? Interessante. O outro é da LL Devices. Treinador inglês da Série A? Inglês não, porque esse cara acha que vai pegar três também. É, vambora. Vamos assim mesmo. Caramba, o Kiesa ficou até de fora, hein? A cartinha do Kiesa é top, mano. Então, mas com três agredos não dá pra jogar não, mano. A gente vai ter que fazer um bem bolado ali. Time feio, hein, velho? Nossa Senhora. Não sei não. Esse time aqui não vai dar certo, não. É o seguinte, galera, ó. Aqui a gente pode jogar em várias táticas, ó. A gente prende o Gomes e solta o Gozens. O Grealish vira meia do time. Benasser, volante. Esses dois compõem o meio campo. Ficou bem equilibradinha a carta do Coint, hein? Não vou mexer em nada. Tá. Isso aí. Aí na frente, Woller e Lukaku. O que colocar no Lukaku? O que colocar no Lukakão? E o que colocar no Woller? Woller já tem um passe legal. Woller aparentemente caçador. Aqui o homem voa, hein? Mas, se a gente colocar Falcão nele também, o homem fica com 99 de salto, né, meu amigo? Então, pera aqui. 99 de salto. Excelente. Tá. O Kuit. Se a gente botar a Sombra nele, ele fica completasso pra jogar no meio ali, né? Deixa ele de Sombra. Vamos ver de Sombra o Kuit. É, então. Aumenta aí. Aumenta a interceptação. Ele vai precisar na hora de marcar de lateral e tudo mais. O Lukakão da Massa. Finalizador, senhores. Finalizador no homem. Ele pega... Precisava ver se ele é Lengif. Um finish nele. Apesar, mano, que ele não vai mudar nada. Vai ser pesado de todo jeito, mano. O esquema é meter pace nele. Deixa eu ver aqui a gente bota nele. Apesar que ele já tem um pace alto já, mano. Acho que eu vou meter caçador nele, viu, mano? Pra ele ter o máximo de pace de gema. Ter o máximo de pace. Vambora. O Grealish é caçador. Não! Que time massa, hein, meus amigos? Olha, o time é bonito. O time é bonito. Tá bonito no papel, hein? Vamos ver se vai funcionar, senhores. Tô preocupado. Estamos preocupados aqui. Vambora. Vamos ver o que vai dar. Bora lá. Tática personalizada. Já poderíamos jogar no 4-4-2, né, mano? Esse 4-4-2 aqui poderia servir pra alguma coisa. Deixa eu colocar tudo equilibrado aqui o 4-4-2. A gente poderia jogar nesse 4-4-2. Por que não? Né? Aí, ó. Tá todo mundo bonitinho ali. Instruções. Closings. Fica na defesa. Fica na defesa. Vambora também. Fica pra defender. De repente, o 1-4-4-2 pode ser bom pra gente, entendeu? Ficar na defesa. Ficar na defesa. Lukaku. Pivô. Bele? Bele. Planos de jogo. Planos de jogo. 4-3-2-1. Lukaku. Grealish. Bellingham. Benasser. Kuit. Bellingham. Essa tática ficou horrível. Bellingham. Benasser. Kuit. Woller. Volta o Grealish pra defender. Instruções. Volta pra defender. O Woller. Fica normal. Normal. Lukaku. Fica no centro. Pivô. Grealish. Volta pra defender. Bellingham. Normal. Fica na defesa. Equilibrado. Rosenz. Puxa a marcação. E o Gomes. Fica na defesa. Bele? Peraí. Tá. 4-4-2. 60 de profundidade. Cara, a gente não criou as táticas também, né? 4-3-2-1. Pressão após a perda. 50-50. Tá. Tá. Agora, essa aqui. Vou colocar tudo equilibrado. Equilibrado. 50. Esquema. Vamos jogar nesse aqui, tá? 4-1-2-1-2. De primeiro, Benasser. Lukaku. Pivô. E o roller deixa solto. Beleuza? Beleuza. Aliás, não vou mexer nada no Lukaku, não. Deixa eu ir normal. Tá. Aí, agora, nesse aqui, inverter o Thiago com os Clotter com os Clotter com os do Perron. Tá bom. Mano, tá chovendo demais, é. Tô preocupado. Esquema. Agora o 5-4-1-1-2 segura-jogo. Cadê o 5-4-1? Mano, que bizarro. Cadê o 5-4-1? 3-3. Aqui. Tá. Esse aqui é a tática que a gente vai jogar, ó. Lukaku lá na frente. Vou ler pela direita. Esse aqui é pra segurar jogo, né, mano? Quit de lateral direito. Benasser e Bellingham. Gomes, Clotter, Gozens e Grich. Beleuza? Instruções. Volta pra defender. Volta pra defender. Fica na defesa. Fica na defesa. Volta pra defender. Fica na defesa. Fica na defesa. Esse cara aqui puxa a marcação. Esse também, se a gente precisar soltar. Fechou. Esquema. Táticas. 40. 50. Equilibrado, equilibrado. 50. 2. Pra segurar game. E agora o mal pra jogar. Tudo Deus nos acuda. 4-4-2. Pressão constante. Equilibrado. Passe direcionado. Profundidade. Tá. Grealish. Lukaku. Woller. Bellingham. Benasser. Cercuti. Gomes. Scalter back. Beleza. Aí tira o Gomes. Coloca um lateral. Fica na defesa. Perfeito. Vambora. Funções. Funções. Capitão desse time aqui. Thiago Silva. Falta de perto. Estive horroroso cobrando falta, hein? Falta de longe. Caraca. 99 de força de chute. Pênalti. Meu amigo. Escanteio. Grealish. Grealish. É isso? É isso. Não sei se esse vôler é tudo isso mesmo, viu? Vai estar pesadão, velho. Os dois caras são pesados. Não lembro qual que era a disposição das táticas, mano. Vocês lembram? Tudo pra esquerda é 5-4-1. Um pra esquerda. É 4-3-2-1. Um pra direita é 4-2-1-2, né? Vamos ver se é isso. Agora o Grealish. O Grealish não acerta um passe, esse mundiça. Gol do Belly. Os caras aí usam muita pressão, velho. Nossa. Fala do Lukaku aí. Fala. Eu acho que eu li alguém no chat falando do Lukaku é lixo. Que pancada, meu filho. Respeita, homem. Respeita. Toca demais. Ah. Começou, né, Alisson? Começou, Alisson. Filha da mãe. Que isso, Lukaku? Não faz isso com os caras, não, Lukakão. Pra que isso, meu querido? Pra quê? Hum? Tá doido, moço. É o fã. Una aula, manito. Lukaku ou Haaland? Hum, cara. Eu preciso correr com o Lukaku aqui pra ver se ele tem o pace do Haaland. Não deu pra correr ainda, não. Porque o Haaland é pro gadaço, hein, irmão? Coach Club. Os caras tão pagando um cacá no vôler, mano. O vôler é brocador? Cara, que vôler que é esse? É o da... É o da copa? O vôler da copa? É isso? Você é doido, pô. Hã? Tá doido? Demorei pra tocar ainda. A bola chegou. Chegou na cara do gol. O homem brocou, velho. Ó, tocou aqui embaixo. Vambora. Calma. Ó, o Haaland é bugadaço esse Haaland. Não dá, cara. Ele é muito bugado, rapazé. Que bola, velho. Vamos, garoto. De direita mesmo, Lukaku. É de direita mesmo, Lukaku. É de direita mesmo, Lukaku. Joga demais, velho. Mano, Lukaku é top, hein? Meu amigo do céu, hein? Esse time aqui tá jogando fino, hein, senhores? Receba. 3x1. E de daça, hein? Ou não? Porra, não tava. Porra, né? Jurap tava impedido, mano. Nem fui marcar. Eu já fui, mano. Tá impedido. Deixa demais, mano. Cara, pode falar o que for desse time aqui. Meu time tá brigador, hein? Fala dele aí. Fala da canhota dele, rapaziada. Fala. Fala. Grilixudo. De conteúdo não podemos reclamar daí, hein? Na minha opinião, jamais poderíamos reclamar. Ainda mais quem jogou em futebol, né, mano? Mano, vencemos, né? Difícilmente a gente vai perder essa partida aqui. Nossa, Lukaku é absurdo, mano. Mano, o Lukaku é absurdo, galera. O time era ruim? Cara, eu nem reparei muito no seu time, mano. Mexe o goleiro aí, fila da mãe. Mexe. Mexe. Isso aí, mano. Boazinho bonito. Boa. Era bonito, né? Só entregou a p*** da bola, burraça. Caramba, hein, mano? Porra. Entregamos, senhores. Entregamos a paçoca, mano. Se for a Best Buy de Miami, eu acho que eles estão perto lá, mano. Pô, entreguei a segunda. Eu tava falando puxa aço. Golaço, Woller. Que golaço, mano. Ganhou no corpo do Thiago, botou a massa e... Pau de canhota, cê é louco. O que foi, parceiro? Pô, o Lukaku é bom de passe também, viu, mano? Recebe, parceiro. Toma! Golaço, velho. Mano, eu vi... Ele se enrolou com a bola pra progredir. Falei, mano, vou meter um três dedinho aqui. Três dedos, rastei. E foi gol. Você vai ganhar uma só, mano. Tá três, um. É, uma só já era. Aí eu quito tudo. Quito tudo e já era. Que golaço, velho. Mano, ele é um tanque de guerra, rapaziada. Esperava mais dele, viu? Nossa, meu Deus. Deixa eu fechar a janela aqui, galera. O negócio tá feio, mano. É, senhores. Três a zero. Meu amigo. Bora. Acabou, hein? Vai começar a luta agora, hein? Aliás, a gente tem que tirar os packs. Dá, mas tem que abrir os packs aqui. Bora abrir os packs. Packs. Opa. Packs são temáticos, é isso? 14 ouro raro? O que que é isso? Os 14 raro? Eu não entendi. Foi nada. Isso aqui foi a premiação do mata-mata? Meia dúzia de jogador pra montar elencos do Ultimate. Seis ouro. Três raro. E contém dois jogadores da FIFA World Cup. Isso aqui foi a premiação, galera? Invertou, hein? 14 itens. Dá duas cartas vermelhas. Acendeu, hein? Colombiano? É ele. Zapa monstro. Repetido, né? Nunca negociável. Todos esses packs estão dando coisa da copa, então, mano. Dá duas cartas vermelhas? Tá bom. Eu ainda não entendi muito bem, não, essas paradas de carta vermelha aí. Brasil, zagueiro. Opa, pai. Militope. Tá valendo dinheirinho ainda? Ou não? Vale uma graninha ainda? Uns... Sei lá. 20 conto? Hum? Tá sim? Quanto tá valendo o homem? Nossa, 33 conto. Excelente, senhores. Excelente. Quanto tá valendo o homem? Nossa, 33 conto. Excelente, senhores. Excelente. Excelente. Bom demais. 40 pau. Pô, bom demais, mano. Pô, a gente deu uma lucrada braba hoje, hein? Hum, menino Chesney. Vou começar a pegar de países diferentes, galera. Porque parece que lá na hora de fazer os desafios, tem que ter país diferente. Nossa, olha esse LD aqui, bicho. 92 de peça, amigão. Do delay ali? Caraca, o maluco meteu a Arena Corinthians ali, né? Tudo branco e preto. Não viu, hein? Não viu, hein? E aí, Lukakão? Bota o corpo. Bota o corpo. Que golaço. Mano, o Lukaku joga muito. Absurdo, Lukaku, velho. Absurdo, irmão. Mano, simplesmente a gente cagou na cabeça do Van Dyke, rapaziada. Cagamos pro Van Dyke, mano. Coloquei aí você, o Van Dyke. Então receba. É o lago do peixe. É o lago. É o lago do peixe? Sim. Tá bom. Aí, ó. Chega, mas não chega, tá ligado? Olha ele, tá vendo? Cara, cagou duas vezes, mano. Dois a um. Nossa, que golaço, velho. Eu fiquei no um contra um. Beller não veio sozinho, mano. Peraí, então vai, filho. Receba. Acho que o jeito dele... O jeito dele atacar... Deve tá corridas criativas lá, aquelas corridas ofensivas, mano. Tá afundando nós ali, mano. Ah, velho. Aí é mole, né, mano? Porra, mano. Thiago Silva foi pra frente e caiu, cara. Triste demais, velho. Muito triste. E quando a gente percebeu que o negócio tava feio, mudamos de tática e tomamos quarto também. Triste demais. F. É, velho. Os caras tão cagando pra nós ali, viu, senhores? Não, hein? Da era, tomamos. Olha, mano, o Gomes. Meu Deus, Gomes. Conseguiu ainda, recuperou, hein? Meu Deus, entreguei a bola. Nossa, olha isso, mano. Ah, vai tomar no banho, rapaziada. Aí também a gente não ajuda lá de 0-2. Triste demais, hein? Depois do update, minhas táticas estão zoadas também? Depois do update? Não, é pior que eu joguei com essas táticas depois do update. Vamos ver se deu um jeito no time. Mas, mano, a zaga tá muito fraca, galera. Olha o crowdzão da massa, hein? Puta, deu ruim, hein, parceiro? Tirou o crowd, velho. Que rolaço. 1x0, velho. Olha o roubadaço, mano. Vai um tempinho, cara. Tá gostosinho de jogar, mano. Sem reclamações. Nossa. Tá vendo, ó. Ó, não viu. Toma. Aqui, garoto. Nossa, bucaco do céu. Mano. El pistoleiro. Nossa, grilichurro do. Que isso, hein? Vender outro lá e fazer um time um pouco melhor, mano. Comprar uma zaga, velho. Nossa, a zaga tá muito mal, velho. Muito fraca a zaga. Zaguinha bem fraca. Jukaku é uma pica, velho. Jukaku joga muito, mano. Calma. Boa, rola. Lukaku. Receba. Bora. Isso aí é louco. Lukaku é absurdo. Olha o gol que ele fez, mano. Você tá maluco, rapaziada. Que golaço, mano. Mendy. São os caras brabos, mano. Quando até que eu peguei, é a Game of Wandaik, viu, mano? Dois monstros, hein? Sabe, Kaka? Você teve que configurar muita coisa pra jogar liso no PC, mano? Tava testando a gameplay, mas tá pesadona, mano. Inclusive os menus. Cara, se tá o menu pesado, não sei não, hein, mano? Você não tá rodando a menos FPS, não? Caramba, recebeu uma entregada logo de cara. Aí é bom demais, hein? Rapidinho assim, né? Precisando de tempo. O cara faz uma dessa. Eu te amo, gatão. Nem sei quem é tu, viu? Mas que Deus abençoe a sua vida, meu garoto. Olha aí que belezinha. Eu deixei explosivo mesmo. Ou foi o contrário? Eu não lembro. Frederico. Tá vendo o que eu falei pra vocês, mano? Muito ruim a zaga, cara. Slutterback é horroroso. Como é que toma um gol desse, galera? Não pode tomar um gol desse, não. Jamais. Bolão, hein? Meu Deus. Que bola. Tá lá, garoto! Um beijo pra você, Lukaku. Gatão. Um a um. Toma no jogo. O jovem está em choque. Uhul! Aí. Desmota o time, não. É nosso, é nosso. Calma. Calma que agora é nosso. Calma, Shully. Esse kickoff, velho. Tá vendo? Tá vendo? É isso! O que é isso? Não, cara. O que é isso? 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 Mano, diferente dele. Para de correr, mano. Você tá ficando impedido. Grande Kuit. Pensa num homem que broca, rapaziada. Gostei desse Kuit, viu, mano? Tá sempre bem posicionado. Parece o Romerinho do Corinthians, irmão. Olha o Shully aí, ó. Sem massagem, o Shully, viu? Que carrinho, hein, senhores? Oxi! Ninguém apitou, foi nada. Hã? Eu não entendia nada. Ninguém apitou nada, rapaziada. Vocês viram isso? O juiz não apitou? Mano, não aconteceu nada. De repente a bola tava ali e bateu, né? 2x0. Isso aí, hein? Isso mesmo, Kaká. Se mais cedo. Vamos tentar, vamos tentar. Rapaz, só tem coração peludo nesse FIFA, viu? Os caras tão bugando o swap. Gol de gol. Acabou a pressão, já deixa ela aí. Parabéns, mano. Tô tomando vários triângulos, mano. Tomamos o gol por quê? Não desliguei a pressão, né? Mexe o goleiro aí. Tá jogando xadrez comigo, irmão? Mexeu a primeira vez? Eu vou chutar lá de novo? Aí não, né, parceirão? Foi. Senhores, é isso. Estamos 7x2. Depois de começar 0x2, fomos pra 7x2. Faltam 11 jogos. No próximo episódio, os 11 jogos. Vamos ver o que a gente vai puxar aí. A internet tá rodando bem. Um beijo pra vocês. Até o próximo e foi. Tchau. 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 Tchau.